Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. É muito bom estar aqui com você nesse programa, nessa tarde abençoada e poder compartilhar algo tão importante. A gente sempre traz aqui um assunto muito interessante para abrir os nossos olhos, para nos ensinar e aprender mais de muitas coisas. E eu quero te convidar para participar do nosso programa também. Como você pode participar? Pode vir aqui? Pode também, né? Se você estiver aqui no Rio de Janeiro, manda um contato para a gente. Marca um dia para vir aqui assistir, sentar aqui. Ou então até mesmo conversar com a gente aqui na nossa sala. Se apresenta. Essa semana mesmo eu recebi um e-mail e a pessoa falou, olha, eu trabalho com música, quero me apresentar aí. Seria um prazer, uma alegria estar aqui. E aí eu passei o contato da produção e ela vai entrar em contato aqui com a gente. E é isso. Esse espaço realmente é um espaço feminino e é um espaço nosso, para que nós possamos compartilhar e dividir ainda mais. Você também pode dar opinião de um tema, pode contar o teu testemunho, pedir oração, para a gente sempre é um prazer. Quero também te convidar para fazer parte desta emissora da Boas Novas, se tornando o sermeador. Como você pode fazer isso? Entra no nosso site e lá você vai ter todas as informações. A Boas Novas é uma rede de televisão 100% cristã. E a gente sabe que segmentar a televisão não é fácil. Então a gente não tem tantos parceiros grandes, não. A Boas Novas é feita com parceiros pequenos, como o formiguinho, o trabalho de formiguinho. E a gente vai abençoando, crescendo, sonhando, vivendo de fé em fé. Contamos também com a sua oração. Eu quero já falar para você o nosso tema. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, que é sobre uma doença, Alzheimer. E para conversar comigo está aqui a Valéria Gomes, que é psicopedagoga e psicanalista. Obrigada pela sua presença, Valéria. Eu que agradeço. Também vamos ter aqui, estar aqui conosco, a Mariana Guedes, que é psicóloga. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. A Elizabeth Gonçalves, que é fonaudióloga. Obrigada, Elizabeth. Obrigada também. E a Renata, que é geriatra. Obrigada, Renata. O prazer é meu. Fique bem à vontade para a gente conversar sobre esse assunto, esclarecer todos os pontos. Fico muito feliz porque hoje nós temos quatro profissionais com áreas distintas para... Acho que fazer esse bate-papo ficar bem completo e vai ser muito bom. Vamos estar também aqui na cozinha. A Bruna Palinha. Palinha. Isso. Que diferente. Que é proprietária da Bru Brownies. Isso. Vai fazer para a gente um brownie, então, hoje, né? Bem gostoso. Tem alguma coisa especial? Então, eu trouxe recheio. Vou fazer brownie recheado. Então, pronto. Já estou com vontade. Brownie, todo mundo gosta. Então, vamos começar a dar uma selada, né? Nesse tema. O que seria a doença Alzheimer? Posso falar? Pode. É nada, né? Então, Alzheimer, a doença em si, ela atinge os idosos, né? A partir de, a gente não sabe se é 60 anos, se é 65, porque diagnosticar essa doença aí, a médica vai dizer, é complexo, porque idosos com Alzheimer podem ser com 60, com 65, com 70, apresentar doença. Ela atinge a mente e ela vai atrofiando o cérebro, né? Ela vai como se fosse aquela borrachinha do mal apagando aquele ladinho da memória, o ladinho do conhecimento que tinha aquele idoso, de toda a sabedoria, toda a parte cerebral, ela vai sendo apagada. É uma doença que, infelizmente, ainda não tem cura. A gente não acha ainda cura dessa doença, mas ela pode ser retardada, ela pode ser... Com tratamento. Com tratamento, é. E com o idoso, com todos os cuidados que precisa ter, que a gente pode até falar aí, vai ter muito assunto, né? A gente pode ter uma vida com mais qualidades, mas a doença em si ainda não tem cura. É uma coisa bem triste. Então, a faixa etária, realmente, da doença seria os idosos mesmo, ou existe exceção? É, existe exceção. A doença de Alzheimer, na forma mais comum, ela acomete idosos, né? O principal fator de risco é o envelhecimento. Envelhecimento, a gente diz que depois dos 65 anos, a incidência vai dobrando a cada 5 anos. Então, é óbvio que aos 85, a gente vai ter um diagnóstico muito mais farto de doença de Alzheimer do que aos 60 anos. Mas existe uma forma rara da doença, mais ou menos 1% da população tem, que é uma doença de Alzheimer que a gente chama de início precoce, que aí acomete pacientes de 40, 45 anos. E aí sim, é uma doença de característica essencialmente genética. Coisa que na doença esporádica do idoso, a parte genética não é tão bem estabelecida. A gente tem alguns fatores, mas o fato de você carregar aquele alelo genético não determina que necessariamente você vai ter a doença. Tem muita coisa ambiental que favorece ou não o desenvolvimento da doença de Alzheimer de início tardio, que é o mais comum, que é o que a gente vê no dia a dia do consultório. Felizmente, não é acometendo a população tão mais nova, é mais os idosos, são mais os idosos mesmo. Agora, é uma doença, como ela falou, é degenerativa, que hoje em dia a gente já sabe que ela começa muitos anos antes do diagnóstico. Quando a gente faz o diagnóstico, a gente está olhando a pontinha do iceberg. A doença começou 15, 20 anos antes, numa fase que a gente considera pré-clínica, mas que a gente já encontra no licor, enfim, nos exames, né, quando você pós-mortem de biópsia, já tem lá o marcador patológico da doença, que é o depósito de uma proteína chamada beta-amiloide. Então, começa muito tempo antes. Infelizmente, a gente ainda não tem nenhuma intervenção que a gente consiga fazer nessa fase. Mesmo com esse diagnóstico precoce, sem a manifestação da... Na verdade, a gente não faz ainda. Demência, né? Demência, demência. Na verdade, o diagnóstico de demência é um diagnóstico clínico, ou seja, a gente faz quando tem sintoma. A gente já conhece um pouco que a patologia da doença começa muito antes, porque a gente tem pesquisa e as pesquisas estão mostrando isso pra gente. Mas, no dia a dia de consultório, da prática clínica, a gente ainda não tem exame pra fazer, infelizmente, pra detectar a doença nesse estágio, né? A gente detecta quando tem sintoma e quando aí sim o paciente chega, geralmente trazido por um cuidador, que é quem realmente nota a doença. Muitas vezes o paciente não tem a percepção de que tá doente. E aí sim a gente consegue, baseado na avaliação clínica, muitas vezes a gente precisa do neuropsicólogo pra atuar junto conosco e aí sim fechar um diagnóstico. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente volta pra esclarecer ainda mais sobre esse assunto. Não sai daí. Eu estou aqui com a Bruna, que vai fazer pra gente um brownie. Ela que é a proprietária da Bru Brownies. Aí eu perguntei pra ela se ela tem uma loja fixa, né? Mas na verdade... Não, é fácil por encomenda. Ela faz por encomenda, que é melhor ainda, né? A gente não precisa nem sair de casa. Isso, trabalho na minha casa. É só entrar em contato com ela. Ela já vai dividir aqui com a gente, compartilhar com a gente uma receita deliciosa. Segredo. Mas sem dúvida tem muitas outras receitas lá, né? Tem, tem sim. Essa aqui foi minha receita inicial. Aham. Que aí eu trouxe pra compartilhar com todo mundo. Obrigada pela tua presença, tá? Eu que agradeço. Vamos fazer... Você pode falar os ingredientes? Posso. Pra gente ficar mais... É bem facinho, ó. Uma xícara de açúcar. 150 gramas de chocolate meio amargo. Pode ser uma barra de chocolate, tá? Um terço de xícara de farinha de trigo. 150 gramas de margarina. Três ovos. E o recheio é a gosto, tá? Eu trouxe doce de leite. Tá. Os ovos são três. Eu tirei duas claras e bati em neve. Uhum. Tá? E as outras gemas eu coloquei aqui. Que aí a gente vai começar a receita agora com os ovos. A maior diferença do brownie pra um bolo é o trigo, que é bem menor. É, e ele não tem fermento. Uhum. Ele não leva fermento. Não leva fermento. Tá? Vamos começar. Vamos lá. Vou pegar os três ovinhos. 150 gramas de manteiga. Você começou a trabalhar com o brownie pela paixão por brownie? Não, não. Você gostou de brownie? Como é que foi? Foi. Eu fiquei desempregada. Uhum. E aí, tava na... Chegando o Natal. E... Eu não sabia, assim... O que fazer da vida, né? Uhum. Fiquei naquela dúvida. E aí, eu... Pensei, o que que eu vou fazer? Eu fui no casamento de uma amiga minha. E no final do casamento, eles deram um bem casado e um brownie. Aí, quando chegou no Natal, eu peguei uma receita de brownie. Bem facinha, porque Natal é aquela correria dentro de casa. Todo mundo quer usar a cozinha. Eu falei, eu quero uma coisa rápida. Uhum. Aí, eu peguei essa receita fácil, rapidinha de fazer. E fiz. Deu super certo. E meus parentes falaram, o que que você não vende? Aí, eu fui amadurecendo a ideia. E quando foi em janeiro do ano passado, janeiro de 2016, eu comecei a vender meus brownies. Você tá há um ano já, trabalhando com brownie, dando certo. Deu certo, graças a Deus. Então, assim, até uma dica, né? Pra quem tá aí no Brasil todo, né? Tem gente nessa época de crise. Então, ó... É legal. Deus parece que Deus foi te sinalizando, né? Te mostrando o caminho. Mostrou e mostrou o caminho direito. Então, vamos lá. Vamos bater isso. Vamos ver a massa ficar bonita. E aí, eu vou te dar. E aí, eu vou te dar. E aí, eu vou te dar. Eu vou derreter no micro-ondas. Eu derreto de 30 em 30 segundos pra não queimar, tá? A Bruna, ela também faz outros preparos de doces, né? Faço. Aqui na mesa tem algumas opções. Tem o bolinho de copo que tá super em alta. Delicioso, né? Que mais, Elie? Eu fiz aqui a marmitinha de brownie. E o brownie na marmita. Também é ótimo pra dar de brinde, né? Como você falou, né? No aniversário, no casamento. Brownie no pote. Esse brownie aqui é o que a gente vende. Em pontos de revenda, a gente faz esse brownie aqui. Pode ser vendido em restaurante. Aqui são as raspinhas de brownie que a gente vende na latinha. Esse é o brownie mais redondinho, menorzinho. A raspinha que você fala é a parte mais certinha? Isso. Essa que todo mundo gosta. Delicioso, gente. Eu, particularmente, me seguro pra não comer brownie, porque... A mesma coisa. Senão a gente quer comer todo dia. Isso. A minha filha é desesperada quando ela vê. Quando eu compro brownie, ela fica querendo comer. É muito gostoso, gente. Ontem, eu fiz uma receita que eu aprendi aqui no Espaço Feminino, que foi com o Bruno. E ele ensinou a fazer um espaguete, uma massa, com o Mediterrâneo. Aí eu me arrisquei e fiz. Aí eu quero ver essa receita, que é bom pra gente ver de perto. Toda hora que a gente pensa, ai, não é tão difícil assim. Não. Aí eu quero também me arriscar e fazer essa receita depois de conta. E aí eu tenho certeza que esse brownie, então você não pode perder. De repente, daqui a pouquinho ela vai passar. A receita é super fácil, gente. É bem rapidinho. A gente já deu o nosso site também, todos os ingredientes. Pra gente fazer e experimentar. Acho que cozinha muito isso, né? Isso. Você não sabia fazer brownie, de repente? Não, não sabia fazer brownie. Você pegou a receita, que você falou. Fiquei na internet. Entrei na internet, procurei a receita, achei. Eu botei brownie simples. A primeira receita. Eu queria mais simples, a mais simples eu queria. Aí eu peguei e fiz. Quando deu a casquinha do brownie, só faltou toda a pool de alegria. Porque uma vez eu tentei fazer e ele ficou igual um bolo. Eu falei, isso não é um brownie. Aí quando eu fiz de novo, que fez a casquinha do brownie, que fica por cima, sabe? Nossa, eu fiquei muito feliz, deu super certo. Todo mundo gostou. Não, essa é a diferença, gente. O bolo não pode crescer. Isso. Ficar sequinho em cima. Isso. Eu nunca fiz, brownie. Agora foi. Hum, maravilha. A receita é com chocolate mesmo. Não pode usar alternativa? Eu não uso chocolateado, não. E posso, chocolateado. Tá? Tá. Porque eu acho que ele fica muito areado com o achocolatado. O chocolate faz ele ficar mais cremoso? Isso. A massa fica bem mais cremosa. Na hora que você come, você não sente a areinha do achocolatado. Incorporo o chocolate todinho, né? Incorporo. Amalecer, homogêneo. Deixe ele bem homogêneo, isso. Você que chegou agora, a gente vai bater um papo daqui a pouquinho com as especialistas sobre Alzheimer. Então, se você conhece alguém que tá passando por isso, ou você quer conhecer mais sobre a doença, fica com a gente. Vai ser bem interessante. Já é, né? É bem interessante esse assunto. Agora é só colocar aqui? É só colocar. Precisa esfriar? Não. Precisa esfriar não. E aqui, porque tá quente pra caramba agora. Essa foi a minha receita inicial, tá? Que é um tabuleiro pequeno. Hoje em dia eu já trabalho com um tabuleiro maior, então eu tive que mudar a receita também. Mas essa foi a minha receita inicial. Eu vou bater, gente, e enquanto eu vou batendo, eu vou jogando devagar a farinha, tá? Eu vou botar, gente, e agora eu vou botar. Terminei aqui. Eu vou mexer esse restinho da massa que ficou aqui. Junto já com a... Deixa eu tirar aqui. Já precisa... Botar a clara em neve. Mexer bem devagarzinho. De baixo pra cima, né? De baixo pra cima. Nossa, fica bem neve. Isso. Interessante que fica uma massa clara, né? Fica. Ela não é escura, não. Depois que ela assa, que ela fica mais escurinha. E aí, na hora que ela estiver no forno, a gente vai fazer igual bolo. A gente vai espetar e quando estiver sequinho, a gente tira. Tem gente que gosta de tirar com a massa mais molhadinha. Pode tirar também, fica a critério de quem quiser em casa. Fica aquele bolo mais massadinho, né? Como é que é mais puxando, né? É que como essa receita aqui eu faço pra cortar o brownie com cortador, eu prefiro que ela fique mais durinha. Mas ela ainda assim fica bem macia. Foi. Vou pegar agora a forma untada. Vou colocar a massa. Eu tô com farinha, né? Manteiga e farinha. Isso, manteiga e farinha. Igual a gente faz com bolo mesmo. Não tem mistério, tá, gente? A gente olha assim, nossa, parece que não... Foi pouca massa, né? Mas a ideia é essa mesmo, né? Ficar bem... Isso. Fininha. Aí também vai depender do tabuleiro de cada um. Mas essa quantidade pra essa forma é adequada, né? Pra essa forma e pra aquela quadrada, a retangular também. Tá. Na retangular, vamos dizer assim, média, 30 por 45. Mas fica baixinha mesmo a massa. Isso. Ela não cresce muito, é uma massa baixa. A gente tenta deixá-la bem uniforme pra um lado não ficar muito maior que o outro. Uhum. Porque ela não tem fermento, então ela vai crescer do jeito que ela tá aqui. Uhum. Vamos pro forno. Quanto tempo fica no forno? Fica no forno de 35 a 40 minutos. Já tá pré-aquecido. Eu pré-aqueci aqui 60 graus, porque a gente bateu bem rapidinho. Uhum. Agora ela vai de 180 a 200, dependendo do forno também que o pessoal tiver em casa. É aquela mesma coisa, não abre o forno, né? Não abre o forno, gente. Às vezes a gente fica pensando, fica curiosa, fica abrindo o forno, né? Ai, meu Deus. Não. Quando fizer 35 minutos, você vai dar uma olhadinha, espeta a pontinha da faca. Uhum. Se tiver ainda meio molinha, deixa mais um pouquinho. Tá bom. Mas só depois de 35 minutos. Deixa ele quietinho. Eu achei interessante que você não colocou o recheio. Não, o recheio é depois. Não é junto com a massa, né? Não, não. É depois. Depois. Então daqui a pouco a gente vê como é que fica esse recheio, tá? Tá bom. Obrigada. Nada. Ai, aqui são dois, gente. Aqui são dois. São dois beijos, Belém do Pará são dois beijos. E São Paulo é um só. Que receita deliciosa. Dá vontade de colocar o dedo ali. E degustar, ela ainda é crua. Vamos lá. Nós falamos sobre a doença, o que é a doença Alzheimer e que atinge, no geral, os idosos, pessoas mais velhas a partir de 60 anos, né? Existem exceções, mas depois do diagnóstico, como é feito esse tratamento? Como é que a pessoa deve proceder? Qual é o médico especialista que ela deve procurar de princípio? Olha, geralmente quem trata a doença de Alzheimer é o geriátrio e o neurologista, né? São as duas especialidades que conduzem a doença. É uma doença que a gente não tem cura, né? A gente tem um tratamento farmacológico com duas classes de drogas. Uma que a gente usa numa fase mais inicial, moderada de doença, e outra que a gente reserva para as fases mais avançadas, né? Mas, infelizmente, é um tratamento que não reverte a memória perdida, não reverte as funções cognitivas perdidas. Não muda o curso clínico da doença, mas melhora os sintomas que o paciente tem. Não é todo o paciente que se beneficia desse tratamento, então isso tem que ser discutido com o médico que está conduzindo o caso. Agora, por ser uma doença que ela não é só a questão da memória ou da capacidade de executar algumas funções que fazia antes, tem muita parte de comportamento associado, distúrbios do humor associados, né? Depressão, às vezes ansiedade também, e com o curso da doença, né? Ela vai evoluindo com dificuldades para andar, dificuldade para falar, dificuldade para deglutir. O tratamento, ele não é feito só pelo médico, ele tem que ser conduzido por uma equipe multidisciplinar, né? E aí a Beth, a Mari estão totalmente acostumadas com isso e conduzem os tratamentos com os pacientes com doença de Alzheimer, né? Então, a abordagem é multidisciplinar para que a gente possa, uma vez que não há uma cura para a doença, oferecer a melhor qualidade de vida para o doente e para o familiar, né? A questão do fono, do falar da pessoa, como é que é feito esse... Com relação à parte fonoangiológica, antes da fala tem uma questão mais importante que é a deglutição. A questão da deglutição pode levar esse paciente a fazer uma pneumonia por broncoaspiração. Ou seja, na hora dele deglutir, esse alimento, ao invés de ir para o estômago, ele desvia para o pulmão. E o paciente vai ser internado no hospital, numa fase aguda, muitas vezes com procedimentos mais invasivos, devido a esse acontecimento. Cada vez que ele interna, Beth, ele piora ainda mais o quadro clínico dele, né? Então, ele sai de uma internação, geralmente, muito pior do que ele entrou. Então, o tratamento é preventivo, né? E aí... E como é que é feita essa deglutição com essa perda da incapacidade? É, a maior dificuldade da deglutição, existem fatores bem importantes. Um, por estar no contexto do envelhecimento. Quando a gente envelhece, a musculatura também envelhece. Então, o tempo de transitoral, o tempo que ele leva para preparar o alimento e ejetar é maior. E somado à doença, né? Ele tem uma dificuldade de planejar o que vai fazer com a boca. Então, esse planejamento motor, que o cérebro precisa identificar, que você tem um alimento duro, macio ou médio, o quanto que você precisa mastigar e a hora que ele está preparado para ser ejetado, é a dificuldade que eles apresentam. E com isso, somado a essa hipotonia de musculatura, que é natural com o envelhecimento, potencializa esse risco de o alimento não ir para o lugar adequado. Então, como é que a gente faz o tratamento? Em primeiro lugar, a gente faz uma avaliação clínica. Essa avaliação exige um especialista, não é qualquer fonoaudiólogo. Tem que ser especializado em disfagia, que é a dificuldade de deglutição. Após essa avaliação, a gente, então, vai dar um parecer para a equipe, dizendo se esse paciente pode continuar comendo, qual seria a consistência, porque consistência líquida e pastosa, branda, que vai depender da consistência, de acordo com o movimento e o ritmo que ele tem, a gente vai eleger, para não invadi-lo. Mas, muitas vezes, no momento que ele está no CTI, ele não faz nenhum movimento com a boca. Então, nesse momento, ele vai precisar de uma via alternativa, que é o catéter nasa enteral. E a gente vai acompanhando, fazendo atividades musculares, um trabalho de percepção, aumento de percepção introral, elevando o nível cognitivo com estimulação sensorial e treinando por via oral esse paciente. E aí, então, a gente tem um prazo pequeno, para ele não ficar muito tempo internado, porque não é bom, né? E aí, a gente, então, emite o parecer para a equipe, se ele vai sair comendo via oral exclusiva, ou se ele vai precisar de uma via alternativa, que, nesse caso, não pode ser o catéter, porque ele traz complicações clínicas. E aí, ele pode ter um desdobramento de uma gastrostomia, que é uma alimentação aqui, no estômago, pelo um tubo. Entendi. Tá? Então, isso tudo é fundamental para ele ter uma qualidade de vida. Com relação à fala, o que você perguntou, eles são pessoas que falam pouco, não têm iniciativa de comunicação, muitas vezes falam para ele, não com o objetivo de uma interação, começa um discurso e para no meio, porque esqueceu o processamento, mas quando ele está num ambiente de hospital, que, no caso, a gente está falando da nossa vivência, no rio esdó, né? Então, aí, o que é mais importante é a degutição, porque é ela que pode levar ele até a óbito. Isso é uma coisa muito aguda, né? No cenário de consultório, isso é um pouco diferente, né? A linguagem, por exemplo, ela vai ser afetada, felizmente, numa fase mais avançada de doença. O diagnóstico... Existe essa questão de que você falou. Onde inicia, como é esse princípio dessa doença, né? Na verdade, sim. Como eu te falei, o diagnóstico a gente já faz quando a doença, provavelmente, já está rolando há mais de uma década, né? Mas onde ela começa, em específico, é numa área do cérebro chamada hipocampo, né? Que é uma área responsável, principalmente, pelas memórias recentes, né? Então, a queixa principal do familiar que chega, porque, geralmente, como eu te falei, o doente, às vezes, não tem noção da doença, é que o paciente está repetitivo, que ele esquece onde guardou um determinado objeto, eventualmente, que ele estava num lugar conhecido e não reconheceu aquele lugar. Eu tinha um filme feito por aquela atriz, eu esqueci o nome dela, é uma ruiva americana, que eu acho que é sobre... Parece sempre Alice. É esse, é sobre Alzheimer, é muito interessante. Mas é um Alzheimer precoce. É, eu lembro de ela colocar shampoo dentro da geladeira, e ela ficava, começou a observar que ela tinha que estar perdendo a memória, é muito interessante. Esquece que a pessoa, esquece que o familiar visitou, o familiar visitou no dia anterior e por aí vai. Então, daqui a pouquinho a gente volta com mais Espaço Femenino, falando sobre Alzheimer. Não sai daí. Voltamos aqui no Espaço Femenino. Eu estou com a Valéria, com a Mariana, com a Elisabeth, com a Renata, que são especialistas. E vocês trabalham no mesmo... Não, não. Não, não. Vocês três, né? Vocês três, né? Eu trabalho sim. Lá no hospital Rio Isdó. Rio Isdó. Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro. E antes da gente conversar, para não esquecer, né, você falou sobre a questão do grupo de apoio que existe. A gente tem um grupo de apoio lá no hospital para familiares de pessoas que têm esse diagnóstico de doença de Alzheimer. É, fico eu responsável junto com a neurologista do hospital. A gente está querendo trazer a doutora Renata de novo para participar da geriatra também. Acontece uma vez por mês. É um encontro gratuito. É para familiares de fora do hospital também. Então, quem quiser participar em Jacarepaguá, acontece uma vez por mês. Tem um dia específico? Era a última terça do mês, a gente só está negociando para ver. Mas a gente tem em Facebook, tem no site do hospital também, é aberto para todo mundo. A gente convida um profissional de especialidade para falar sobre o assunto do Alzheimer. Então, vai a fono, vai enfermeira, arquiteto, psicólogo. Então, é um pouquinho, uma pincelada sobre a doença e é para esse acolhimento para o familiar. Porque a gente fala muito do paciente, mas o familiar é o cuidador principal e que tem uma sobrecarga. Está bem envolvido, bem ativo na situação, né? Normalmente, é um que fica responsável por esse doente. E a sobrecarga é muito grande e a gente faz esse grupo de apoio justamente para suporte. Troca de experiências entre eles, então é muito rico. Que é fundamental, né? Porque você vê que você não está só. Exatamente. Aqueles conflitos, é vivido também por outras pessoas que podem encarar de maneira diferente e te influenciar a encarar de uma melhor forma, né? Sim, porque às vezes a gente está dramatizando um, ajuda o outro, né? De como lidar com a situação. E é muito solitário o dia a dia de ser cuidador de um paciente. Tem aquela rotina médica e a coisa do banho e quanto mais a doença vai avançando, o paciente às vezes não quer o banho, às vezes tem uma alteração de humor, é difícil de lidar no dia a dia. Então, quando a gente tem um espaço com outras pessoas que também estão passando pela mesma coisa e a gente pode trocar, dividir, saber que não está tão sozinha, acontece lá, o que ele faz, né? O que pode dar certo na minha casa. O que está funcionando, né? Você falou que tem arquiteto também, a questão até da adaptação da casa. A adaptação da casa, às vezes esquina, um tapete, que não é legal mais colocar, porque ele vai perdendo essa coisa de saber a diferença dos pisos, o tropeçar no tapete. Então, são coisas que para o nosso dia a dia, às vezes a gente não está tão inteirada. Ela vai dando umas dicas. O grupo funciona dessa maneira, exatamente. Para a gente promover a adaptação mesmo. Voltando lá, no iniciozinho lá, né? O que é Alzheimer, nem todo esquecimento com o idoso, a gente pode dizer que é Alzheimer. Ah, ele está com Alzheimer, porque esqueceu. Não, a pessoa esqueceu a chave, esqueceu o celular, isso não significa que ele está com... Então, precisa ver quais são esses esquecimentos, essa parte da... Para a minha realidade, como eu não conheço muito da questão da doença, eu fico curiosa em saber. Você falou dessa questão, não é qualquer esquecimento. É esquecimento do passado, é esquecimento do momento. Pois é. A família, ela, especialmente, né? A família que está em volta daquele idoso, infelizmente, é a que mais custa aceitar isso. Por quê? Geralmente, está numa reunião de família, aquele neto muito querido está lá sentado junto na reunião de família, aí a vovózinha olha e fala assim, quem é aquele menino? Como é que é o nome dele? Quem é aquele menino? É seu amiguinho? É neto? Tinho dela? Aí começa a despertar. Poxa, ela esqueceu daquele netinho. Não é um esquecimento normal. Não, não é um esquecimento normal. Mas isso já é também uma fase, o diagnóstico provavelmente vem bem antes disso. Isso, mas às vezes já está dando aqueles alarmes. Às vezes aqueles sinais mais sutis, as pessoas não percebem quando algo assim mais sério. Não percebe. Pode ser que o de fora repare até mais do que aquele que está ali no convívio mesmo, porque para aceitar é muito difícil emocionalmente. Como é que a gente trata essa questão da emoção da pessoa que está vivendo essa situação e dos familiares? Como é que deve ser essa relação? Normalmente o diagnóstico, quando se apresenta, o paciente começa a ter um pouco de perda. Ele nem tem a percepção do que está acontecendo, de que tem esses esquecimentos. É mais no entorno. Então a gente faz um trabalho muito com a família, porque para quem está do lado de fora é muito difícil ver que a mãe daqui a pouco não vai reconhecer você. Ou que a mãe não está mais conseguindo fazer as atividades que ela fazia. Ou ir ao banco e lembrar que foi ao banco e tirou um dinheiro. E aí começa, alguém roubou meu dinheiro, onde foi que eu botei? Porque ela guarda em um lugar diferente. Então isso atormenta um pouco a família, de ver que ele vai perdendo um pouco as funções e de conseguir fazer as coisas com certa autonomia. E nesse sentido, o trabalho de quem está de fora, do emocional dessa família, com grupo de apoio, é muito importante nesse sentido, porque conforme a doença vai avançando, a gente tem etapas diferentes. Então tem o esquecimento, não lembrar mais quem é a filha, ou lembrar só da casa antiga, querer voltar para casa. Isso transmite segurança também para a família. Quando você passa para ela, como é que a doença vai progredir ao longo dos anos, e o que esperar, como se comportar frente a cada fase, isso traz uma segurança também. Não é uma coisa completamente desconhecida. E a família se sentir acolhida, saber que ela não está sozinha, que a equipe vai estar do lado para tentar oferecer o melhor tratamento, eu acho que faz a diferença, porque as angústias vão mudando ao longo dos anos da doença. A gente tem uma expectativa, vamos dizer, que às vezes mais de 10 anos de sobrevida a partir do diagnóstico. E as fases mudam muito, desde essa fase inicial do esquecimento, principalmente dos fatos recentes, até o momento final de doença, que o paciente está restrito ao leito, com complicações, úlcera de pressão e por aí vai. Então a família tem que entender como é que é essa evolução, o que esperar e o que a gente tem a oferecer em cada etapa da doença. Isso facilita um pouco e reduz a sobrecarga do cuidador. Ela é uma doença chamada comum, já nos dias de hoje. Eu ouvi falar que no Brasil é mais de 2 milhões de pessoas, né? A expectativa é até 2.050. Até 2050, mais de 100 milhões de pessoas no mundo, na verdade quase 150 milhões, vão ter um diagnóstico de doença de Alzheimer. Então à medida que a nossa população está envelhecendo e está, a nossa expectativa de vida aumenta, e com a epidemia de obesidade, dos fatores cardiovasculares na meia-idade, né? Nos pacientes mais jovens não estão sendo controlados, a gente espera realmente que essa prevalência de doença de Alzheimer fique cada vez maior, né? Porque como é uma doença que não tem cura, o mecanismo está... A gente prevenir o que a gente pode prevenir. A genética a gente ainda não muda, mas assim, o que a gente está cansado de falar, tudo o que faz bem para o coração faz bem para o cérebro também. Então, contornar a pressão, glicose alta, né? O açúcar no sangue, controlar o colesterol, exercício físico, isso é o maior fator de prevenção que a gente tem, é praticar atividade física, se manter intelectualmente ativo, ou seja, continuamente estudando, continuamente aprendendo coisas novas, para a gente ter uma... Ativando, né? Para a gente ter uma reserva cognitiva, né? Lá para frente. Então, assim, a chave está, não quando faz o diagnóstico, mas está 20, 30 anos antes da gente fazer a intervenção correta para diminuir a chance de desenvolver a doença de Alzheimer e outras demências também com o envelhecimento, né? A partir do diagnóstico, como a gente vê, como a gente viu no filme, qual o nome do filme mesmo? Para Sempre Alice. Para Sempre Alice. Muito interessante para quem ainda não viu, vê. Ela começa a... Ela é muito inteligente, né? A professora, e ela começa a lidar com a doença, com alguns métodos de... Para que ela não esquecesse, né? De memorização. De memorização, ela começou a escrever tudo o que acontecia, o que ela tinha que tomar, não lembro direito como é que é, mas ela se filmava, ela falava, eu sou, tal, 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 que fiz isso, que sou casada com isso, ela dizia quem ela era para ela mesma. Então, ela meio que adquiriu, acho que colocou no celular, veja no computador. Então, ela acordava, o primeiro passo, se via no computador para poder... Como é que é essa dinâmica? Porque no caso, o dela já era aquele diagnóstico precoce. Na verdade, é uma coisa que tem um pouco do filme também. É, também. É uma coisa meio cinematográfica. Mas, pois é, você trazendo para o dia a dia, como é que ele lida com essa situação? Na verdade, o doente, ele não tem, na maioria, a não ser numa fase muito precoce da doença, que geralmente ele abre, às vezes, até o quadro com uma depressão, porque aí ele tem o insight de que tem alguma coisa errada com ele, mas com o progredir da doença, o doente não tem a exata dimensão. Ele é completamente independente das pessoas que estão com ele. Exatamente. Então, ele não consegue fazer estratégia para poder lembrar e manter a cognição dele, né? Ele não consegue esse tipo de estratégia de escrever. Isso não é o que a gente vê na prática clínica. Isso, talvez, o idoso sem demência, né? Que tem uma perda cognitiva natural do envelhecimento, esse idoso, sim, usa mecanismo compensatório para compensar essa pequena perda que é natural do envelhecimento e que geralmente não gera impacto na vida dele. Ou seja, ele continua fazendo tudo o que ele fazia antes. Mas o paciente com demência, né, Mari? É muito difícil. Eu acho que realmente dependente dos cuidados, que você falou da questão, vai ao banco, não sabe o de guardou. Precisa ir com alguém, sempre estar com alguém, cuidando das suas coisas. Chega um período em que precisa mesmo dessa ajuda. E aí, o difícil é a negociação com um paciente que, às vezes, não se dá conta de que está precisando dessa ajuda, né? De ir até algum lugar. Eu sempre fiz tudo sozinho. Eu vejo muito como importante a questão do cuidador saber lidar com isso. Porque ele fica passivo e isso não é bom. Então, ele precisa de uma orientação do profissional, que no caso pode ser o psicólogo, o fonodiólogo, com uma formação em neuropsicologia, para passar essas estratégias. Porque só ir lá, fazer um estímulo e voltar e não mudar a cultura da casa, isso também vai fazer cada vez ele ficar mais aquém. Não fazer tudo por ele, porque existe essa questão também. Aí, não deixa fazer mais nada. O fato de não interagir ao meio, isso também vai desfavorecendo. Então, eu acho que é um esforço conjunto... E que pode levar a essa depressão. Poxa, agora... Exatamente. Não deixa fazer nada no som, mas eu não vejo. E cada um a gente vai mediar isso, porque eles são casos únicos também, né? Exatamente. Aquela pessoa que estava acostumada a fazer suas compras, a ir ao banco sozinha, a comprar os presentinhos na data de aniversário, já não consegue mais fazer isso sozinha. Mas também, se você pegar e colocar uma redoma de vidro em volta, não faz mais nada, aquela super proteção, não pode fazer, leva à depressão, com certeza. Mais rápido ainda... Parece que a pessoa fica todo o tempo perseguida por alguém, né? E ela não sabe, ela não aceita, porque ela não tem consciência do que está acontecendo com ela. Não é verdade? Então, tem que ser tudo... Eu digo que tem um remédio muito eficaz para Alzheimer, que não tem contraindicação nenhuma, que é o carinho. O carinho, ele é maravilhoso, ele trata qualquer grau dessa doença. E se não for com muito carinho para conversar, para falar, né? Se for papai, mamãe, o titio, seja lá um irmão com Alzheimer, tem que ter muito carinho, porque essa doença, ela tem várias coisas que levam a... Não só a depressão. A depressão, a gente até pode dizer que é tratável, mas a agressividade, a pessoa fica agressiva, né? Verbalmente, nunca falou um palavrão, nunca falou palavra de baixo calão, começa a falar sem querer. Maltratou ninguém, né? Nunca maltratou ninguém, né? Aí destrata aquela pessoa. Então, tem que ter muito carinho para lidar com essa situação, sem ofender, sem brigar, sem dizer... Nossa, mas esqueceu disso, esqueceu... Não, não... O papai, não é assim. Desdenhar, né? Como se fossem coisas pequenas. Não é dessa forma, não é dessa forma. É complicado, porque dentro de uma casa, né? A gente não pode mudar só a mobília, para o idoso não cair, não tropeçar, não ter uma queda. Não é só isso. Você tem que mudar todo o seu... É como se fosse uma cultura, tem que ser modificada, né? Modifica, você não pode deixar a chave na porta, porque o idoso com o Alzheimer... Coisas simples. Coisas simples. Ele pode abrir a porta e sair, ficar vagando, não sabe voltar para casa, não sabe voltar para o endereço. Eu acho interessante o que a doutora falou, a doutora Renata falou sobre essa questão do... do cuidado, de ter que respeitar mesmo, né? É tão... Você falou, pode durar até 10 anos a pessoa, né? Depois de diagnosticado, então... Até 10, mas pode ser em 5, pode ser mais rápido, né? Você já viu casos que foram muito rápidos? Tem. Na verdade, a doença de Alzheimer, ela não tem uma receita de bolo. A gente não sabe a partir... Tem muitos fatores envolvidos, e muitos que a gente provavelmente ainda não conhece para saber o prognóstico. Então, você sabe que tem pacientes que têm uma evolução para estar totalmente dependente de um cuidador, em 4, 5 anos, e tem pacientes que vão ter, felizmente, uma funcionalidade preservada por um período maior, né? Mas existem outros tipos de demência que são rapidamente progressivas, né? Eu acho interessante isso, porque assim, poxa... Curtir, sabe? Honrar, né? Essa pessoa que te deu a vida, né? Pai ou mãe, os avós. E a palavra de Deus fala isso, né? Honre os anciãos, lá em Levítico 19, 32. No Provérbios 23, 22, diz... Ouça o seu pai, não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. E é muito interessante isso, ó. Isaías 46, 4, diz... Mesmo na velhice, quando estiver cabelos brancos, sou eu aquele que os sustentará. E os sustentarei e os salvarei. É muito bom a gente saber disso, que o Senhor, né? Deus, Ele está no controle, e nós precisamos ser parte ativa e representantes, né? Aqui na Terra de Deus, para amar, respeitar e honrar essas pessoas que são tão especiais e por isso também, né? Às vezes pode ser tão rápido esse momento que você tem, precioso, para ainda curtir e estar com essa pessoa e dar a ela uma qualidade de vida saudável, né? Então, assim que seja, nós voltamos já no Espaço Feminino. Já estou aqui de volta com a Bruna para a gente finalizar o brownie delicioso com recheio de doce de leite. Vamos lá? Está aqui no forno, né? Acabou de assar. O tempo que a gente estava batendo papo... Tá, ficou prontinho. O brownie assou. É bom isso também, né? A gente pode colocar, falar... Chama as amigas para casa, aí você bate um bolo com ela, o brownie com ela, vai para a sala, toma um cafezinho, conversa, e depois pega o brownie quentinho, né? É, é muito bom. Brownie quentinho. Vou tomar com café, com sorvete. Verdade. Vai de cada um. Fez a casquinha do brownie, está vendo? Fica clarinho aqui, né? Fica. Aquela casquinha que você falou que coloca na lata, são os cantinhos? São os cantinhos. Aquelas sobras do corte? Eu vou ensinar aqui como que... Recheio, né? Coloca o recheio. Isso. Eu boto plástico. Esse é para quando eu vou vender, tá, gente? Então, para encomenda mesmo de festa, quando eu faço o bem casado de brownie, que é o brownie redondinho, igual o bem casado. Eu corto ele. Está bem fofinho. Hum, macio. Corta pertinho para aproveitar bem a massa, né? Isso. Deixa eu pegar aqui. Tem um garfinho aí? Eu vou cortar. Eu tenho que subir. Vou precisar. Está bem bonitinho, viu? Eu vou virar ele. Está bem úmidozinho. Isso. Vou botar o recheio aqui, ó. Está linda esse brownie. O cheiro está bom, né? Vou pegar um pouquinho do doce de leite. Não pode botar muito, gente. O doce de leite está bem líquido, né? Bem molinho. Não pode ficar muito duro, porque senão na hora da gente botar a parte de cima, ele quebra todinho, porque ele ainda está quentinho. Uhum. Vou pegar mais um pedaço. Que delícia. E é interessante que é uma coisa que não é tão... Todo mundo tem receita em casa. Tem. E fica elegante. Os ingredientes são bem fáceis, né? Fica tão lindo. São bem acessíveis os ingredientes. Fica tão delicado. Vou chegar um pouquinho para o meio. Esse é o do casamento que tu provaste? Aquela vez. Começou toda a história. Começou a minha história quando eu vi um redondinho desse. Ai, que lindo. Fica tipo aquele bem casado. Fica um bem casado de brownie. De brownie. Perfeito. Trouxe uma fitinha. Você faz os seus brownies para casamento também? Faço. Casamento, festa de criança, chá de bebê, lembrança maternidade. Gente, vocês querem saber os produtos que ela vende? Tudo brownie, né? Tudo é brownie, né? Nana Bru Brownies. Entra no Facebook. Isso. Que é na página ou é no perfil? Tenho página e tenho perfil. Tenho perfil. Então é fácil de encontrar. É só colocar... Isso. Bru Brownies. Bru Brownies. E acho. Isso. Então pronto. A minha logo é uma que tem uma gotinha rosinha. Então, tá aí. Bem delícia. Achou uma gotinha rosinha, tá lá, né? Rio de Janeiro, encomendas e Brasil também, né? Brasil também. Brasil e mundo. Tá bom. Obrigada, Vânia. Eu já agradeço. Eu já agradeço. Eu também, obrigada. Isso tá uma delícia. Vou voltar aqui na sala para finalizar a nossa consideração de finais a respeito do Alzheimer. Vocês têm alguma coisa que faltou, que se tinha que precisar falar ou alertar sobre o nosso assunto? Eu acho que o mais importante é focar no que a gente tem a oferecer, de melhor que a prevenção ainda, né? Porque uma vez que a gente não cura a doença e com o grau de sobrecarga, o impacto, inclusive econômico na família, né? Que isso gera, o ideal é que o foco esteja lá 20, 30 anos antes e aí é aquela coisa batida do destino de vida saudável, exatamente. Exercitar a mente. Exercitar a mente, né? E aí no primeiro sinal que a gente tiver, eu acho que vale a pena uma avaliação clínica porque existe um tratamento que melhora o sintoma, né? O tratamento farmacológico, de remédio, né? Então, para a gente poder acolher essa família, explicar e aí com toda a equipe a gente fornecer o melhor tratamento para o paciente. Perfeito. Obrigada, Renata, pela sua presença. Obrigada a você. Agradecer também a Elisabeth, a Mariana e a Valéria. Muito obrigada. Eu creio que ficou bem claro essa questão. Ela não é romantificada como fez no filme, né? É muito mais sério. E é muito importante que a gente envolva as pessoas de amor e nós somos ativos mesmo para abençoar e para ser luz para essas pessoas. Muito obrigada também, Bruna. Obrigada a você que nos acompanhou. Um beijo. Deus te abençoe. Que Jesus seja a sua luz. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.